Música Instituições de Ensino Superior tem até essa sexta-feira, dia 29 de novembro, para fazer novas adesões no programa Universidade para Todos, o ProUni. E aquelas instituições que já participam do programa, tem até o dia 6 de dezembro para renovar a adesão. Apenas as universidades que aderirem ao ProUni vão poder oferecer vagas pelo programa já no primeiro semestre de 2014. Todo o processo deve ser feito pela internet, no sistema informatizado do ProUni. De acordo com o Ministério da Educação, já foram oferecidas só no segundo semestre deste ano, quase 90 mil bolsas de estudo em cursos superiores em 900 instituições. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música